Olá, gente! Continuamos com o Ixing. Desta vez vamos falar de para que serve o Ixing, o que nós procuramos nele e o que ele pode nos oferecer. Sempre temos que ter em conta que na filosofia chinesa, e no Ixing em particular, sempre tem a intervenção de duas polaridades, que elas se interconectam. O que oferece, o que procuramos no Ixing? Nós procuramos uma visão de realidade, em geral referente a um assunto em particular, que é o que a gente está consultando. Mas o Ixing oferece uma realidade muito maior. Eu expliquei para vocês que ele está baseado em uma linguagem que foi criada a partir da observação da natureza, dos ciclos da natureza. Então, inclui o tempo, o espaço. E o que oferece o Ixing? A possibilidade de uma sublimação de um conflito que é inevitável. A única realidade inevitável é o conflito. Nós, por exemplo, somos seres subjetivos em um mundo objetivo. Isso já planteia um conflito. A nossa visão da realidade é completamente artificial. Está baseada em concepções. A única realidade que nós podemos ver é aquela que está bem pertinho. Porque os nossos sentidos físicos são limitados. Então, o nosso radar é limitado. Por exemplo, séculos para trás, a humanidade, em peso, achavam que o Sol tirava ao redor da Terra. E isso constituía uma realidade. Até para cientistas, matemáticos. Até que veio Copérnico, Galileu, demonstraram que não. E isso deu uma grande dissonância cognitiva que até deu uma grande confusão. Copérnico foi torturado, Galileu foi muito ameaçado. Então, o que acontece? A nossa realidade, a nossa percepção de realidade, é realmente uma ficção. Ela está feita de uma quantidade de convenções que nós não temos nenhuma possibilidade de conferir. Inclusive, essa realidade, desde nós, muda muito quando se trata de uma situação na qual nós nos identificamos e quando se trata de uma situação que não nos identificamos com o que vemos de longe. Por exemplo, uma pessoa pode dizer olha, tem que ir para a guerra com tal país. Agora, isso porque está vendo de longe. Se fosse seu próprio filho que estivesse aqui para a guerra, já a ideia ia mudar. Então, quer dizer, a nossa realidade é uma realidade subjetiva. O que oferece o I Ching? Oferece uma visão objetiva. Por quê? Porque a realidade que presenta o I Ching é a realidade natural, não é artificial. E sempre vocês vão anotar em todos os hexagramas que tem uma complementariedade das polaridades. Então, o que oferece o I Ching? Oferece uma sublimação. O que é uma sublimação? Sublimar, etimologicamente, significa elevar ao ponto mais alto possível. Mas, na verdade, o sentido da expressão tem a ver com a transformação de uma coisa que está em determinado estado para outro estado. Então, esse término vem da alquimia. A alquimia passa para a química e também passa para outras disciplinas, incluindo o psicoanálise. Cargo Stavion toma esse conceito de sublimação, da alquimia, ele estuda muito a alquimia, e Freud depois se apropria desse conceito de sublimação e, inclusive, passa a ser, até no psicoanálise de Lacan, de Jacques Lacan, no psicoanálise em geral, passa a ser um conceito meio que universal. Tem a ver com transformação. A alquimia, vocês sabem, é o processo de transformação. O jeito que, por exemplo, Freud, Jung e Lacan constroem o paradigma da psicologia são diferentes, bem diferentes. Freud, por exemplo, vai para o passado, vai para o complexo, vai para aquilo que ficou estagnado. Já Lacan vai para o futuro, vai para o afuera, vai para o outro, o outro semelhante e o outro como otredade objetiva. E também Jung tem um planteo diferente. Jung já verticaliza o conflito entre os arquétipos heredados culturais, que estão no inconsciente coletivo, e o inconsciente individual. Então, o que oferece o I Ching? Oferece a possibilidade de sublimar esse conflito e de mostrar uma visão de realidade que permite transformar esse conflito de antagônico para complementário. Lembremos que, do ponto de vista da filosofia chinesa, nenhuma polaridade é boa ou é má em si mesma, senão que o mal está representado pelo desequilíbrio, pelo excesso, e o bem está representado pelo equilíbrio, pela harmonia, ou seja, a complementariedade. Nós seres humanos temos que entender que estamos envolvidos em uma situação multipolar e que não temos outra opção que conviver. e o melhor jeito de conviver é sublimando. Então, o I Ching oferece essa possibilidade de sublimação. Isso é um tema bastante complexo e não dá para explicar mais dentro de um vídeo pequeno, mas, basicamente, vocês têm ali material para pensar muito. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, dá um like se gostou e já estamos de volta.